Agora eu vou mudar de assunto com você. Sabe o que eu vou falar hoje? Eu vou falar dos nossos sapatos. E agora você vai ver um vídeo aí com curiosidades. Dá uma olhada. Um dos acessórios mais adorados pelas mulheres, os saltos. Mas você sabia que essa moda começou com os homens? Pode acreditar, é isso mesmo. O salto era a peça exclusiva do vestiário nobre masculino. E só depois do reinado de Luiz XV, passou a ser utilizado por mulheres. Quem sabe muito bem disso é a Darlene Flynn. A americana é tão fanática por saltos que em 2013 até entrou no Guinness Book, o livro dos recordes, como a maior colecionadora de sapatos. São mais de 14 mil peças que ela tem espalhadas na sua casa. Mas acho que na casa dela não iria caber o maior salto do mundo. O calçado mede 1,85m de altura por 1,95m de comprimento. Do tamanho do amor das mulheres por saltos, não é mesmo? Pena que amor não compra sapato. Ainda mais se for esse Passion Diamond de uma grife árabe, arrematado por 69 milhões de reais. O luxuoso acessório tem nada mais, nada menos do que 238 diamantes. Chique demais. Uma coisa vocês mulheres vão concordar com a atriz Marilyn Monroe. Abre aspas. Não sei quem inventou o salto alto, mas todas as mulheres devem muito a essa pessoa. Fecha aspas.